Fala nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia para você realmente ficar por dentro das últimas e principais informações do Maior de Minas, vem comigo Vamos lá nação, sem delongas, sem enrolação vamos fazer desse vídeo aqui como ele está sendo aqui nesse início de noite mas curto, rápido, compacto para você ficar ao mesmo tempo informado mas com tempo compactaço, beleza? Já peço para você encarecidamente, por favor nação, deixe o seu like, deixe seu joinha, ajuda demais aqui o canal Cruzeiro Nostalgia eu também peço encarecidamente, venha fazer parte aqui da família, se inscreva bora comentar bastante sobre tudo que iremos abordar e claro, compartilhe também o nosso conteúdo Vamos lá nação, primeira notícia, essa péssima notícia, essa péssima informação que o Cruzeiro divulgou hoje à tarde, né? O Cruzeiro informa que o atleta Ramiro sofreu uma entorce no joelho direito em treinamento nessa quinta na toca da Raposa 2 que pena rapaziada após a realização de exames foi confirmado o diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral a indicação para o caso é infelizmente de procedimento cirúrgico que será conduzido pelos médicos do Cruzeiro todo o processo de recuperação será realizado no DM de saúde do clube deixe aqui sua mensagem de boa recuperação para o Ramiro inclusive eu repito, deixa aqui nação sua mensagem de recuperação para o Ramiro que fica fora da temporada que perca é nação realmente uma informação que caiu como uma bomba enfim Lamentar, né? Cruzeiro já não tem um elenco muito farto, né? A gente já perdeu o Bilu se voltar a volta lá para outubro, novembro agora o Ramiro, vital ficou um tempo fora, agora está de volta esse vai e vem no DM prejudica mas, enfim aqui no caso o foco é o Ramiro e melhoras, irmão vamos lá está nesse dia nação árbitro para o confronto contra o Flamengo do próximo sábado vai ser o Luiz Flávio de Oliveira meu Deus do céu ele apitou a vitória do Cruzeiro sobre o Náutico pela volta da Copa do Brasil nesse ano e vai ser o apito do próximo sábado outra informação dia bem movimentado no Cruzeiro como está na capa a joia da base celeste o Leixo Denilson jogador que faz algumas funções mas principalmente no setor de ataque treinou mais uma vez com os profissionais e aí a gente se pergunta será que chega uma chance em breve para ele? tomara, tem muito potencial o jogador que se destaca no sub-20 já há algum tempo e está aí recebendo essa atenção do Pepa outra informação China Azul Juan Christian o atacante Juan Christian que já está sendo relacionado recentemente para algumas partidas tinha a tendência dele nem ser inscrito para o brasileiro mas foi de última hora pegou a última vaga a penúltima antes do Henrique Dourado e aí está recebendo algumas chances principalmente ali no banco o atacante Juan Christian emprestado ao Cruzeiro ele vem recebendo algumas sondagens de clubes do mundo árabe ele tem 22 anos vale lembrar que ele pertence ao Azul do Paraná e está emprestado até o final dessa temporada e aí o que você acha? dá para tentar dar uma segurada para ver se ele rende alguma coisa ainda nessa temporada ou libera se chegar algum outro clube interessado? quero saber a sua opinião bora agora aqui na ação novamente para a tela porque o Ronaldo nesse dia especial e vocês vão entender o porquê para ele pensando na sua carreira de jogador é o Cruzeiro ele trouxe uma declaração fez aí umas fez uma declaração fez algumas revelações interessantes vou trazer para vocês está aqui todo mundo do futebol Ronaldo revela detalhes emocionantes sobre a sua estreia histórica no Cruzeiro vamos para aspas dispensa a introdução como eu já disse hoje completa 30 anos 25 de maio de 93 30 anos da estreia do Ronaldo com a camisa do Cruzeiro e a estreia dele como jogador de futebol para o Brasil e o mundo e aí no material legal ele fez uma revelação algumas sobre aquele dia abre aspas isso já faz muito tempo é tão gostoso lembrar deste momento essa fase onde iniciei a carreira com muitas dúvidas e incertezas sobre o futuro mas ter sido chamado pelo Cruzeiro e poder ter começado a carreira por aqui realmente é um motivo de muito orgulho para mim e hoje voltar nessa situação que estou só mostra uma história muito linda entre Cruzeiro e eu vamos para a próxima aspas era uma mistura de muito orgulho com muito medo e muita insegurança muita coisa passa na cabeça de um jovem de 16 anos pois estava assumindo uma responsabilidade imensa de vestir a camisa do Cruzeiro para milhões de torcedores fanáticos foi um momento incrível para mim com certeza olha aqui rapaziada presta atenção eu apenas pensava em ser jogador de futebol me dedicava muito para isso fazia infelizmente um esforço mínimo na escola para passar de ano já que a minha mãe atrelava eu passar de ano para poder jogar futebol eu tinha que me esforçar muito mas o futebol sempre foi meu grande objetivo contou o craque e aqui depois ele fala um pouquinho sobre essa situação atual dele com o Cruzeiro você pode ler aí pausar o vídeo e ler mas interessante esse detalhe do adolescente Ronaldo começando a carreira no Cruzeiro e aquele 25 de maio de 93 que com certeza fez a diferença na história do Ronaldo do Cruzeiro do futebol mundial e é isso nação deixa eu ver aqui se ficou alguma notícia alguma informação pendente para vocês ah detalhe Wesley tinha dúvida se ele tinha de repente também se lesionado lembra que ele está com aquele problema no ombro então ele foi reavariado no DM devido a um desconforto nesse ombro que já vem algumas partidas mas foi descartado então nação qualquer possibilidade de lesão ele está bem não será desfalque para os próximos jogos informação aí do Samuca do Samuel Venance agora sim está tudo atualizado chegou até aqui likezão no vídeo se inscreva tamo junto até a próxima fiquem com Deus eu fui nação e tchau tchau tchau